Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje foi liberado então mais 10 novas moedas de experiência que você pode coletar no mapa Então nesse vídeo vou mostrar o local exato de todas elas aqui pra vocês Sem mais enrolação então, vou começar falando das moedas verdes A primeira moeda verde pode ser encontrada aqui em Chaminé Chamoscantes, ó Bem aqui atrás, aqui ó, em cima desse cano, só vim aqui pegar ela Entre via do varejo e toca do gato, onde eu estou marcando aqui no mapa Vocês encontram no meio dessas árvores outra moeda verde Aqui no centro do mapa, onde fica esse depósito aqui, ó, onde eu estou marcando Vocês podem encontrar outra moeda verde aqui no cantinho E bem aqui do lado do parque agradável, no meio dessas árvores, onde eu estou marcando, ó Aqui no mapa, você pode encontrar então, né, a última moeda verde dessa semana A primeira moeda azul vocês encontram aqui no sulzão do mapa, ó Tá difícil de ver por conta da tempestade, mas fica bem aqui do lado do campo canaveral Vocês tem que nadar um pouquinho, né, vir aqui e pegar então essa moeda azul Outra moeda azul vocês podem encontrar aqui nesse rio, ó, no centro do mapa Onde eu estou marcando, é só você vir aqui e pegar a moedinha azul, né, também bem tranquilo De preferência, né, a favor da correnteza E a terceira moeda azul você encontra, ó, bem aqui no canto esquerdo do mapa Perto do litro olímpico Também, né, claro, aqui no meio da água É só vir aqui pegar então a terceira moedinha azul A primeira moeda roxa pode ser encontrada aqui no Pântano Gloop, ó Bem aqui no cantão do mapa, onde eu estou marcando É só você vir aqui, né, e coletar E a outra moeda roxa vocês podem encontrar Aqui mais ou menos perto de Alameda Arborizada, onde eu estou marcando Só vir aqui, né, e coletar ela também E a moeda lendária dessa semana vocês encontram aqui no restaurante do hamburgão, ó Bem perto aqui do Bosque Choroso Perto do Pântano Gloop também E ela fica aqui, ó, na parte de cima É só você construir, né, vir aqui e coletar 15 mil de experiência Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, com certeza Eu ia ficar muito grato, né, com a força que você está dando aqui para o canal Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!